Olha que o helicóptero deles! Está ali, está ali, está ali! Uau! Gente que estão tirando o helicóptero do cara? Aham, sim! Estou recarregando! Puta que pariu! Vai, mata, mata, mata! Mata, caralho! Ainda está todo fudido, vai cair, quebrou! Quebrou! Carrega, estou carregando, hein! 10 segundos! O helicóptero? Não! Não! Não precisava não, cara! O que foi? Mas explodiu o red shield! Explodiu o red shield! Foi o 16? Não foi não! Acertei ele já! Fudi ele! Fudi ele! Fudi ele! Fudi ele! Foda! Eu não sei de onde ele está! Eu sei que eu rebentei ele! Está em cima! Ficou! 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 Ele morreu! Ele já entrou! Badeira matou! Vai Badeira! Tá com aquilo aqui! Que que é? Ele tá com o Matthew aqui Ele só quebra depois que ele é pau Que porra, Renato? Ele tá disparando então Eu acho que você curta com o... Nossa, como era Botei fogo, botei fogo na gravada Eu quase morri pros carinhas no solo O cara me deu um tiro em PG Você que pegou antes Agora o caciqueira tá pegando fogo Ele tá pegando fogo aí Já que ficou Decolou, chebrou Boa Boa Achamos o lugar do bandeira Tchau Tchau Tchau